A apresentadora Mônica Fonseca abandona Belo Horizonte e a Record Minas após ameaças. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A apresentadora Mônica Fonseca está indo embora de Belo Horizonte, pelo menos por um período, depois que o homem que ele perseguiu e ameaçou ter sido solto depois de pagar uma fiança de cerca de 7 mil reais. Como o crime de ameaça não é considerado tão grave pela justiça, isso impede que ele fique mais tempo na prisão. Ele está de volta nas ruas usando a tornozeleira eletrônica e ela recebeu um botão do pânico para acionar a Polícia Militar em caso de problemas. Muito boa tarde, boa tarde gente. Quero primeiro começar esse vídeo agradecendo a tantas mensagens de apoio, mensagens positivas, mensagens de preocupação que eu tenho recebido de vocês, meus telespectadores, meus seguidores, meus amigos, minha família e é para vocês e por vocês que eu decidi gravar esse vídeo. Eu tive dias muito intensos, muito tensos e decidi não explanar o que estava acontecendo, nem eu, nem a TV Record, até para a polícia poder trabalhar melhor. E foi bem difícil para mim porque eu moro num estado diferente, longe da minha família, mas um estado extremamente caloroso que me recebeu muito bem. E foi bem difícil passar por esses dias. Mas assim que eu soube das mensagens, assim que eu soube que ele ia até o meu trabalho, assim que eu soube das ameaças, eu comecei a levar tudo isso para a polícia, fiz um boletim de ocorrência, a polícia começou a investigar mais essa pessoa, esse homem que passou a me perseguir, que passou a me ameaçar, e não só a minha integridade, mas também a do meu filho, porque quando eu tomei ciência do que tinha acontecido, do que estava acontecendo, já estava acontecendo há mais tempo, mas graças a Deus, gente, ele está preso, ele foi preso na tarde de ontem, na frente da emissora, e a Record está me dando todo o apoio possível, então eu tenho toda a equipe jurídica me dando apoio, me dando suporte, cuidando desse caso. A polícia civil também está, a polícia também está fazendo o trabalho dela, assim, de forma impecável, inclusive o delegado Ângelo Ramalho, me segurou pela mão, não me deixou sozinha, não me desamparou em nenhum minuto, e me deu confiança de que a gente iria resolver isso, assim, da melhor forma possível. Então, até ontem, eu não tinha contado nem para a minha família, amigos próximos a mim, não sabiam do que estava acontecendo, e eu me sinto hoje feliz de saber que ele está preso, porém ele precisa continuar preso, né? Então, a gente confia muito na justiça, a gente confia muito e acredita muito no trabalho da polícia também, que está sendo, assim, impecável. E é isso, gente, eu estou bem, estou em segurança, está tudo certo, o Lolo está bem também. E o motivo de eu ter me afastado um pouco das redes sociais, ter postado menos, né, minha rotina, com quem eu estava, onde eu estava, foi justamente por causa disso, por uma questão de segurança, tá? Eu amo rede social, adoro trabalhar com digital, amo minha liberdade, gosto de conversar, adoro encontrar meus seguidores, meus telespectadores na rua, receber feedback, saber que vocês estão me assistindo, mas foi um período que eu precisei, né, me reservar e reservar o meu filho também. E agradeço demais aos meus colegas de profissão, aos colegas jornalistas, que também ficaram muito chocados, muito impressionados, que estão mandando mensagem para saber se está tudo bem, para saber se eu estou precisando de algo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E fica um alerta para as mulheres que estão passando por isso, que procurem a polícia, que façam um boletim de ocorrência. É algo que mexe com a gente, mexe no nosso psicológico, ativa a nossa ansiedade, deixa a gente desestabilizada. E a gente não pode ficar assim, a gente não merece isso, né? A gente não pode perder a nossa liberdade por causa disso. E é isso, pessoal. Espero que agora eu consiga ter paz, consiga voltar à minha rotina normal. E fico alerta para vocês também, tá bom? Beijo. Do estado que eu tanto amo, me despeço por enquanto. Dos mineiros que me acompanham diariamente, estou levando nas malas queijo, carinho e mensagens de fé. Disse ela em seu Instagram. A esperança de Mônica é voltar o quanto antes para apresentar o Hora da Venenosa mais uma vez. Espero que tudo isso acabe logo para podermos tomar aquele cafezinho e fofocarmos bastante depois do almoço. Não se esqueçam de mim. É, pessoal. A justiça brasileira é mesmo uma vergonha. Infelizmente, não tem como manter esse meliante atrás das grades e a fiança de 7 mil fez com que ele voltasse para as ruas. Como que a apresentadora Mônica Fonseca vai se sentir segura andando pelas ruas de Belo Horizonte, sendo que foi ameaçada por esse bandido? Não tem como, né? Ok, Mônica. Siga seu caminho. E assim que puder, volte a Belo Horizonte para apresentar a Hora da Venenosa. Estamos com você.